Pessoal, eu vou posicionar aqui agora a câmera pra mim tentar arrumar isso aqui, olha isso pessoal Cara, cê louco, até a lanterna cara Cara, vai se arrumar mesmo, vai assim, vai do jeito que tá Cara, vai se arrumar mesmo, vai do jeito que tá Cara, vai se arrumar mesmo Certo, eu vou colocar aqui O que é isso? 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 Este lugar aqui eu também já usei o gravador aqui, tá? E é um dos lugares que me arrepia bastante devido às manifestações. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Peço licença aqui do local. O que é isso? Já me arrepiou aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E relatar esse lado obscuro do sobrenatural pra vocês. Eu vou entrar com cuidado aqui, tá? Vou tirar essas abelhas, tá, pessoal? Vou tirar um pouco a luz dela. Olha aqui, ó. E aí, 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 ó. Olha, olha, olha como é que elas estão, ó. E aí, 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 ó. Olha só isso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. Cara, você é louco? Opa, 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 opa Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Olha isso, cara, não é fácil Cara, tava aqui atrás de mim Cara, tava aqui, cara, minha nossa Opa, 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 opa Apareça aqui pra mim, eu peço Cara, dá uma olhada aqui no meu braço Olha isso, eu vou mostrar aqui Escapou a lanterna, cara, e agora? Ah, a lanterna quebrou, cara, olha aqui, pessoal Eu vou posicionar aqui agora a câmera Pra mim tentar arrumar isso aqui, olha Olha isso, pessoal Cara, cê louco, até a lanterna, cara Cara, vai se arrumar mesmo Vai assim, vai do jeito que tá Cara, cê louco Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal Cara, que cheiro horrível Cara, que sensação, cara Toda vez que eu venho aqui, pessoal Cara, toda vez Agora eu tô com medo de soltar essa lanterna aqui, ó Que eu tenho o costume de soltar ela Toda vez que eu venho gravar aqui, pessoal Eu fico assombrado aqui, cara Que isso? Olha aqui, ó Olha aqui, olha o meu braço, ó Olha aqui, ó, mostrando pra vocês aqui Olha como é que tá enrugado o meu braço aqui, ó Eu tenho a sensação, não é a primeira vez que tá gravando aqui, pessoal E senti a sensação de assombrado aqui, ó Cara, arrepia até as canelas aqui nesse lugar Opa, 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 opa Ai, minha nossa, cê louco Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ai, minha nossa Ai, minha nossa Voltou. Escote. Cara, parece que as pernas Vai travando Eu fico assombrado aqui nesse lugar Olha lá Olha isso Cara, você é louco Se comunique comigo aqui Mentalmente Diga algo que eu possa te entender Aqui nesse lugar Cara, olha que lugar horrível Pra estar andando aqui Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Por favor, por favor, por favor Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara, você é louco É isso Opa, 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 olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo Cara, você é louco É impressionante ou não é, pessoal? Vou trocar a lanterna aqui Segurar as duas juntas Olha isso Cara, você é louco Cara, você é louco Cara, você é louco Opa Cara, você é louco E aí, pessoal, você é louco Até a próxima Mais uma nota Sobre a lanterna Cara, você é louco Depois do anoitecer Ao sussurrar de vozes Lembranças do passado Momentos que não voltam Do primeiro beijo Ao primeiro trato A vida não permite Erros do passado Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah E o meu do tempo, eterno solidão Pedido em ti ajuda, brindo no coração Consolência papais, entro aos mortais, almas do puratório, memória sobrenatural. Oh yeah, oh oh, depois do anoitecer, nossos rádio vozes, lembranças do passado, momentos que não voltam. O primeiro beijo, é o primeiro trago, a vida não permite, é a luz do passado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh O pedido de ajudar, brilho no coração Silêncio pelo rapaz, eternos homotais Aulas do purgatório, memória sobrenatural Oh, 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 oh Oh, yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto